Música No terceiro século da era cristã Lá estava o império romano Ocupado por um homem cruel Pelo nome de Diocleciano Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Governo desse imperador Um jovem era seu soldado Certo dia através de alguém Para o grupo de Cristo foi levado Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião 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 Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão E daquela escolha que fizera Ele nunca pensou em desistir Ele nunca pensou em desistir Ainda que custasse o seu sangue Como preço por a Jesus desumana Viva São Sebastião Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão E um dia tal como aconteceu Com o bom homem de Nazaré Por alguém que se fazia de amigo Foi traído num amanhã qualquer Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Quanto a nós que queremos ser devotos Do autêntico São Sebastião Será que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Viva São Sebastião Viva São Sebastião Que no meio daquela gente desumana Resolveu ser um cristão Viva São Sebastião Ok amigos Muito boa tarde limoeirenses Povo de toda a região Nós estamos começando a partir de agora O terceiro dia da centésima, trigésima festa De São Sebastião do Limoeiro São 130 anos de fé e tradição Hoje nós temos uma programação voltada Para o público infantil Prepare aí a pipoca, o refrigerante No sofá confortável da sua sala Ou mesmo no seu quarto Para uma tarde divertida e feliz Porque hoje é dia de atração infantil É dia do nosso querido palhaço Chirilique Na tarde de hoje, início de noite Vamos reviver também as memórias da festa Vamos trazer para vocês um quadro importante De uma atração nacional Que se apresentou também ao longo desses anos Na festa de São Sebastião E que deixou saudade Esse esquadro daqui a pouco eu trago para vocês É importante lembrar que a partir de amanhã Começa aqui o show de Calouros Calouros na segunda, na terça E na quarta grande final E nessas sequências de show de Calouros Vamos ter aqui Saulo Vamos ter nomes da música limoeirense Se apresentando nessa festa feita De uma forma remota De uma forma online Por conta dessa pandemia Mas ela não deixou de acontecer Prefeitura de Limoeiro Limoeiro Terra Amada Prefeito Orlando Jorge Vice Zé de Nena E abraçando a nossa secretária de cultura Dolores Carmen E toda a gestão municipal Que está empenhada Em fazer o melhor E não fez com que essa festa Nos seus 130 anos Não acontecesse Estamos aqui firme e forte Chegando no seu lar No seu carro Chegando no seu tablet No seu celular No seu computador Para que a festa possa acontecer Da forma que foi Todo ano de 2020 As coisas aconteceram assim A nível artístico A nível cultural Olha Nós estamos ao vivo No Facebook da Prefeitura de Limoeiro Para mais um dia de programação Da festa de São Sebastião E será assim até o próximo dia 24 Daqui a pouco eu estarei divulgando A programação Que vai até o dia 24 Estamos aqui no auditório Do Centro Cultural Levando para você Em versão online A nossa festa A festa que reúne o profano E reúne também a cultura E esse é um trabalho Da Prefeitura de Limoeiro Através da Secretaria de Cultura Turismo e Lazer E também da Secretaria Executiva De Imprensa Por falar nisso Nós vamos convidá-lo aqui Para bater um papo com a gente A festa começou na última sexta-feira Chegou ao seu terceiro dia Quero convidar aqui O nosso querido Cadu Ferraz É o nosso secretário executivo De Imprensa Que vai bater um papo com a gente Sobre esses primeiros Três dias de festa Cadu Boa tarde Boa tarde Gonçalves Boa tarde a todos os limoerenses A todo mundo que nos acompanha Pelas redes sociais Pelo Facebook Da Prefeitura Municipal de Limoeiro Gostaria de dizer Da minha alegria De poder Nesse momento difícil Levar um pouco Através do nosso trabalho conjunto Entre os comunicadores Entre a Secretaria Executiva De Imprensa e Comunicação E a Secretaria de Cultura Lazer E Turismo Não é Junto evidentemente Com o apoio Do nosso prefeito Orlando Jorge Levar essa programação divertida Para todas as pessoas Que tem uma memória Gonçalves Afetiva Com a festa de São Sebastião Com a nossa cidade de Limoeiro Dizer da importância Da gente estar realizando Esse momento Fazendo com que a nossa tradição Ela não pare Ela não cesse Uma tradição tão bonita Como você dizia Pouco de 130 anos Então Comprometidos justamente com essa causa Em manter a tradição do povo limoerense Viva Cada vez mais acesa O diálogo dessa gestão Logo nos primeiros momentos Era no sentido de manter Essa festa Dentro das possibilidades Que nós reuníamos Para fazê-la Nesse sentido Foi viabilizado Esse conjunto de lives Junto à Secretaria de Cultura A ideia Parte justamente De uma conversa inicial Entre a Dolores Carme A nossa Secretaria de Cultura E Comigo também A gente se reuniu E traçamos Essas ideias No sentido de garantir Ao povo de limoeiro A continuidade De sua tradição E aí a gente foi buscar Alternativas A gente Solução Que são muitos E as dificuldades Que se colocam Nesse momento de pandemia Nesse momento Completamente atípico Tem uma coisa importante Cadu É que nós temos Muitos jovens Principalmente Nas redes sociais E esses jovens Acessam também Essa programação Para entender O que é que a gente faz aqui Como é que a gente faz Mas eles também Conhecem a festa Porque vocês tiveram a ideia De buscar depoimentos De pessoas que viveram Momentos marcantes Nessa festa Ao longo Não dos seus 130 anos Que nós não somos Tão antigos Mas fatos remanescentes Que aconteceram Com essas pessoas São pesquisadores São historiadores Que conhecem de perto A história dessa festa E que passam esse conhecimento Para essa juventude Que está nos vendo aí Exatamente, Gonçalves E é importante A gente resgatar Essa história Porque limoeiro É uma cidade muito rica Culturalmente falando A festa de São Sebastião Em sua grandiosidade Ela reúne elementos De toda essa cultura A gente ouvia Mesmo o nosso amigo Fábio André falando Em seu depoimento Que foi veiculado ontem Na live Desse palco Que reúne Tantas manifestações Culturais Distintas E todas elas Confiam que é Na cidade de limoeiro Aqui vai ter Boi de maracatu Vai ter coco Já teve forró Aqui passou a banda K Que trouxe um repertório Incrível De músicas de MPB E músicas Mais populares também Aqui vai passar ainda Quem quer aprender A cantar Quem quer chegar Na música Então tem de tudo Por aqui Exatamente Limoeiro é muito rico E a gente precisa Articular Desenvolver um trabalho Integrado Entre as nossas secretarias Ninguém aqui está sozinho Estamos trabalhando Em grupo Para valorizar Essa cultura Que limoeiro tem E fazer com que ela Possa ser cada vez mais Repercutida Dentro do cenário estadual Então isso é uma coisa Que a gente faz Além da nossa função Enquanto secretário Eu falo aqui Da alegria que eu tenho Em poder Contribuir com a minha cidade Em poder contribuir Com a cultura Com a história de limoeiro Ao tentar Articular essas situações E proporcionar Quadros como ele Onde a gente traz Depoimentos de várias pessoas Envolvidas Na história Dessa festa de São Sebastião E tenho certeza Que muito mais Pela gente Você sabe que a gente está E aí gente Antecipo para vocês Essa novidade Vocês que estão aí em casa Nos acompanhando Saibam que a gente vai Tentar trazer Muito mais interação Com vocês que estão aí Nos acompanhando Durante essa semana Gonçalo A gente vai Iniciar aí pesado Nas redes sociais Uma campanha Onde vamos querer Coletar Das pessoas Memórias afetivas Que eles têm Relacionadas a essa festa Tão importante Para a nossa cultura Então nesse sentido As pessoas vão Primeiro compartilhar Nas redes Imagens Imagens deles Acompanhando a festa em casa Como um registro histórico Desse momento único A gente está Enfrentando a pandemia A cultura não para E as pessoas Precisam também Registrar a sua participação Nesse processo Nesse acontecimento histórico Momentos do parque Momentos dos namoros Momentos dos bales Que aconteciam Tinha Temos um baile De São Sebastião E de Moeiro Momentos que aconteceram Ao longo dessa rua Da matriz Dessa avenida Santo Antônio Momentos dos nossos Barraqueiros E os namorios Escondidos em Praça da Bandeira Por aí Tem muita gente que casou Tem muita gente que engravidou Nessa festa E por aí vai São muitas as histórias São muitas as recordações Cada um tem um conjunto De lembranças aí Que eu tenho certeza Que vale a pena ser documentado Que vale a pena ser registrado A gente está correndo atrás De personalidades Da nossa cidade Que possam trazer Essa memória coletiva De forma mais ampla Mas é importante contar também Com o apoio de quem está em casa Então para além Dessa questão que eu falava Do registro Da festa em casa A gente precisa também Contar com o seu apoio Pessoal que está em casa No sentido de trazer Tudo isso que Gonçalves Estava falando Nós vamos ter três categorias Na verdade Gonçalves Então a primeira É essa festa em casa Documentar essa festa em casa A segunda delas É a questão Das memórias da festa Onde as pessoas vão poder Compartilhar Utilizando a nossa Hashtag oficial Que é Compartilhe A tradição Elas vão poder Compartilhar essas imagens Nas redes sociais E a gente vai trazer aqui Para o nosso programa Para expor E interagir com as pessoas Que estão em casa E o terceiro ponto Que a gente precisa destacar É justamente A questão De vídeos A gente também quer Que as pessoas em casa Contem as suas histórias Então façam esses vídeos Marquem A rede social Da prefeitura O perfil da prefeitura Na publicação De vocês E coloquem sempre A hashtag Aliás Eu acho que a gente Pode colocar Mais de uma hashtag Temos aí Compartilha a tradição O limoeiro Terra amada Que mais do que nunca A gente vê aí Uma gestão Que vem de fato Amando a nossa cidade Que vai fazer Toda a diferença Nesses próximos quatro anos Eu tenho certeza Inclusive para a nossa cultura História Obrigado Cadu É o nosso secretário Executivo de cultura Conosco nesta tarde De domingo E nós vamos Dar prosseguimento Olha só O nosso programa Conta com a parceria De instituições Dos projetos Contemplados Com os recursos Da lei Aldir Blanc Aqui em Limoeiro E para você Que está conosco Lembramos que você Já pode curtir Comentar E compartilhar A nossa programação Prefeitura de Limoeiro Limoeiro Terra amada Prefeito Orlando Jorge Vice Zé de Nena Olha E durante toda esta live Você pode ver Seu comentário Sua foto Seu vídeo Você pode ver Limoeiro Terra amada Seu vídeo Seu vídeo E durante toda esta live A CIDADE NO BRASIL 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 Secretária, mas eu penso em falar contigo Mas tem um erro que você está sofrido Eu não sei o que você está sofrido Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De parar no tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto